Olá! Devo fazer este vídeo para vos explicar como partilhar os nossos artigos da Empower Network nas redes sociais. É muito simples. Por exemplo, eu escrevi aqui um artigo quando tenho que investir. E eu vou querer partilhá-lo no Facebook. Então eu vou clicar no meu artigo para abri-lo. Porque ele só me aparece o título e alguma dúzia de texto. Depois de ele estar aberto, vou encontrar aqui um botãozinho. Tem uma caveira e à frente diz Badass. É este botão que a gente vai tirar o nosso link. Ok, como vêem, ele aqui deu-me um link e eu vou selecioná-lo. Vou copiar. E vou ao meu Facebook. E vou aqui ao estado. E vou colar. E ele vai aparecer. Por acaso não vai aparecer porque ele está bastante lento. Vamos aqui a este. Ok, vamos aqui ao nosso Facebook. E vamos partilhar. Colar. Não ficou porque é o meu computador. Quando eu estou a fazer este scanner de vídeo, isto fica muito lento. Ok. E ele vai aparecer aqui. Quanto tenho que investir. Aí está. O artigo que eu fiz há pouco e quis partilhar nas redes. O sistema aí para partilhar no Twitter, etc. É tudo a mesma coisa. Vocês carregam lá no botãozinho do Badass. Tiram o link. Copiam. E vão colocar onde vocês quiserem. Uma coisa que vos digo é. Tirem depois esta aqui em cima. Mesmo vocês tirando, não vai desaparecer o artigo. E metem publicar. Eu não vou publicar porque neste momento já o publiquei. Há bocado. Isto foi só mesmo para dar um exemplo.